Foram divulgadas imagens de um assalto registrado no último fim de semana na cidade de Inhapim. O idoso está aí, ó, no ponto de ônibus, olha lá, ó, ó, olha, o criminoso chega de moto e aponta a arma pra cabeça dele, né, que não reage, olha lá, fez certo não reagindo, né, a vítima levanta do banco já entregando o celular, né, olha lá, pega. Volta a imagem lá, ó, volta a imagem, diretor, ó, olha lá, levanta, é isso que eu tô narrando lá, ó, olha lá, pegou o celular, ele pega algo no bolso de trás, o que mais, hein, deve ser dinheiro, né, a entrega lá pro criminoso. A ação foi rápida, o assaltante pega os pertences e foge de moto, né, que coisa, né, ele ainda não foi identificado, ah, mas com essa imagem aí vai ser identificado. Olha lá, vai ser identificado, aí você consegue rapidinho localizar, né, como é que pode, né, gente. Cinco da manhã, a pessoa tá saindo pra trabalhar, não é? Tá com a gravata parecendo os pessoal que trabalha em uma empresa de ônibus, né, ou tô especulando demais aqui, olha. É, não tá fácil não, gente, não tá fácil não, não tá fácil não.